O Comitê Técnico de Gestão de Pessoas do Instituto Rui Barbosa realizou por videoconferência o primeiro encontro de trabalho sob a presidência do conselheiro Joaquim de Castro. O presidente do CNPTC e do TCM de Goiás foi indicado para presidir o comitê até o final de 2021. Joaquim de Castro destacou o envolvimento e o entusiasmo de todos e disse que dará continuidade ao trabalho que vem sendo realizado. Uma das discussões em andamento envolve o futuro do teletrabalho após a pandemia. O Comitê de Gestão de Pessoas existe para disseminar boas práticas de gestão de RH, capacitar servidores dos tribunais de contas e divulgar a utilização das normas brasileiras de auditoria do setor público, entre outros propósitos. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Comitê de Gestão de Pessoas